Aleluia Eu quero entrar nos átrios do Pai E regozijar-me em Tua presença E ali me prostrarei com toda reverência E entregarei minha humilde oferta Meu coração, minha vida, meu ser Te entregarei Colher o que há de bom em Tua palavra E descansar em Teus braços de amor Quero Teu arado preparando a minha vida Envolva com vontade o mais profundo de mim Tire as pedras e os espinhos Diga, Senhor! É a fé que Teu quero ser Pra Teu louvor Faz-me, Senhor Eu quero ser um salvo sem me te dar Prepara-me, Senhor Capacita-me, Senhor Te entrego à direção da minha vida Colher o que há de bom em Tua palavra E descansar em Teus braços de amor Quero Teu arado preparando a minha vida Envolva com vontade o mais profundo de mim Tire as pedras e os espinhos Tire as pedras e os espinhos Tire as pedras e os espinhos Terra fértil eu quero ser Eu quero ser um salvo sem me te dar A Teu louvor Faz-me, Senhor Eu quero ser um salvo sem me te dar Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego à direção da minha vida A teu louvor, vá-me, Senhor, eu quero ser usado sem me tirar Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego à direção da minha vida Sou tão dependente desse teu amor, uma pequena gota em teu grande mar Moda as tuas águas em cima e de ti, eu quero o Senhor transportar Pra teu louvor, vá-me, Senhor, eu quero ser usado sem me tirar Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego à direção da minha vida Prepara-me, Senhor, eu quero ser usado sem me tirar Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego à direção da minha vida Prepara-me, Senhor, te entrego à direção da minha vida Para me ensino, capacita me ensino, te quero a direção da minha vida. Legenda Adriana Zanotto